É o barulho, não é? Oi, Danilo. Estou trabalhando na terra, rapaz. Estou falando muito lento, rapaz, tem que ter ligado. Você não tem número da polícia, não? Já liguei para a polícia tudinho, já. E aí? Já estava acertando, já. Estão? Tem um bocado de amigo meu que já ligou para a Rurópolis. É urgente para vocês terem ligado. Já tinha pegado ela, né? Claro, já tinha parado ela na ponte lá. Botei um pau tudinho. Só esperar. Com a gente. Porque com a gente ela disse que eu não tinha pegado. Não, tinha um pau na estrada. Ela ia parar e disse assim. Aí tomava a arma dela, né? Sim, cara.